Na Pavuna também teve muita fila para receber o auxílio emergencial. Muita gente que apresentou, né, foi até lá para tentar receber o dinheiro e não conseguiu. O repórter Daniel Pena Firme, gente, foi até lá e traz para a gente agora aqui no SBT Rio tudo o que aconteceu na Pavuna. Preste bem atenção. Roda para mim. Olha só, já vou sair logo da frente da câmera para o Edinho mostrar a fila na frente da Caixa Econômica Federal da Pavuna, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Olha só o tamanho dessa fila. As pessoas, inclusive, trouxeram ali, ó, estou vendo uma barraca de camping, né, passaram a noite ali na barraca. Muita gente dormiu sobre papelão. Se o Edinho conseguir mostrar, ó, tem papelão, tem caixote de feira. O pessoal chegou aqui de madrugada. Algumas pessoas chegaram, inclusive, na tarde de ontem e a movimentação é imensa. Muita gente sem máscara e outras tantas pessoas próximas umas das outras, né, não respeitando a distância de um metro a um metro e meio. Vale lembrar que essa noite no Rio de Janeiro foi uma noite considerada fria, fez cerca de 18 graus à noite. Então essas pessoas passaram uma noite fria aqui, né, com papelão no chão, deitadas no chão frio, na parede gelada, tudo isso, para conseguirem ser atendidas na Caixa Econômica tão logo o banco abra, né, a partir do horário do expediente bancário. É uma cena de aglomeração que traz risco à saúde dessas pessoas e é uma cena também muito triste, porque quem está ali é quem precisa desse dinheiro, né, não tem alguém ali que não precise do dinheiro e vai passar a noite da fila para a guerra.